Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Demon Slayer foi dublado. Cara, eu amo esse anime, eu gostei demais quando lançou. Vou assistir tudo com gosto. E só de saber que ele estará sendo dublado, mano, olha, eu já fico com uma expectativa muito boa e com vontade até de voltar a assistir esse anime aí, só pra ver a dublagem. Bom, bora nesse vídeo aí do Vício Inésio falando sobre isso, aquele estilo de vídeo que ele faz como informativo. Então, vamos ver juntos, tá bom? Com certeza. Só vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem. Vamos perder tempo direto pro rearte, é claro, depois da vinheta. Valeu! Seja bem-vindo a mais um Vício Express com noticiais Express. A Netflix confirmou a data de estreia dos novos episódios de One Piece. Os episódios que vão estrear são os episódios 62 até os 130 por aí. Lembrando que esses episódios já estavam em fase de dublagem, mas, devido à pandemia, eles acabaram tendo um atraso. E por isso só tivemos primeiramente a primeira temporada com 61 episódios. Nossa, primeiramente a primeira é foda, hein? Mas agora a espera finalmente acabou. E os novos episódios estreiam no dia 12 de fevereiro. Mas, a pergunta que não quer calar. Será que depois disso, eles ainda vão continuar dublando? Porque, vamos combinar aqui, né? 959 episódios é episódio pra caramba. Mesmo que o anime esteja fazendo um puta sucesso na plataforma, eu ainda fico com um pé atrás. Porque... As distribuidoras são burras. Lembram do Loading, um canal que estreou há dois meses atrás e que prometeu ser a nova casa dos otakus? Muita gente duvidava, inclusive eu, se esse canal realmente ia dar certo. Ou se animes ainda tinham espaço na TV aberta. Bom, com as várias notícias que saíram nessas últimas semanas falando que o canal teve sim um aumento na sua audiência e que em alguns horários conseguiu até vencer a TV com tour e a rede TV, como por exemplo no horário das 8, onde é exibido o bloco Funimation TV, a impressão que dá é que realmente o canal tá dando certo. E que eu estava errado. Se bem que concorrer com reprise de Floribela e Show da Fé não deve ser tão difícil assim não, né? Não querendo tirar o mérito dos animes, né? Até porque tão falando aqui, né? Já tá com o Taito, né? O canal também bateu o recorde de audiência exibindo no campeonato de cornofário, o que mostra que nossa geração está perdida. Mas o canal está feliz, então tá de boa. Enfim, o canal tá tendo uma audiência maneira pra um canal recém-nascido, mas assim, o que eu vejo de ataque iludido falando que Só porque saiu essas matérias aí não tá no cardápio. Pra você entender melhor, nos 12 primeiros dias do mês de janeiro, o canal marcou 0,2 de audiência. Isso é mais ou menos parecido com a audiência da TV aparecida, ou da Rede Vida. Ou seja, não faz nem encostinha na Globo, cara. Se você comentar isso, para de passar vergonha. Mas como eu disse, pra um canal recém-nascido, esse número é bom. Mas também temos que ver como o canal vai se manter com o passar dos anos, porque se por acaso ele falir, não vai ser agora, tá? Vamos ver se com o tempo a audiência vai crescer, ou se ele vai conseguir mais retorno financeiro com anunciantes, ou se ele vai continuar mantendo a mesma proposta, né? Porque conheço várias que não manteve. E sim, o título desse vídeo não é clickbait. Demonslayer realmente foi dublado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele não tá sendo dublado, ele já foi. Ah, já foi. E a 30 dublagem do anime acabou vazando na Netflix gringa. Pra quem tinha VPN, viu que a opção Português Brasileiro estava disponível na opção de áudio. E isso foi uma surpresa e tanto, pois, além de ser um título da Aniplex, que é uma distribuidora que não tem o costume de dublar seus animes, não havia nenhuma informação prévia de que o anime havia sido dublado. E aí, do nada, a dublagem desse anime estreia na plataforma de streaming de outro país primeiro. Enfim, confere aí um pequeno trecho da dublagem, e me diga suas primeiras impressões. Então é isso. Vou tentar ajudar. Me ajuda, vai! Casa comigo, vai! Eu tô pedindo! O que pensa que tá fazendo aí bem no meio da estrada? É aquele maluco de novo! É aquele porco pirado do capeta! E bom, aparentemente o anime foi dublado em São Paulo no estúdio Universal Synergia. O que me deu um susto, pois tem um estúdio de Miami com o mesmo nome. E o elenco de dublagem é esse que está na tela. De qualquer modo, isso é uma belíssima notícia, pois significa que podemos ver futuramente dublagem de animes como The Promise Neverland, Sword Art Online, e diversos outros animes que pertencem a Aniplex. E bom, provavelmente mais cedo ou mais tarde, a dublagem desse anime vai acabar estreando aqui no Brasil, pela Netflix ou pela Funimation. Se bem que todo mundo já deve ter ripado os episódios e soltado no site espiratão. Isso é meio ruim, né? Mas é isso que dá as distribuidoras serem lerdas, né? Por que não estreia de uma vez logo aqui, carai? É isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Então tá aí, mitos, esse daí foi o canal do Vício e Neste trazendo as notícias do mundo do anime. E esse do Demons Linha, cara, como eu falei e repito, eu estou muito feliz e contente de saber que já foi dublado e daqui a pouco estará na plataforma da Netflix para assistirmos juntos. Não, juntos não, eu assisto sozinho, né? Não tem como fazer reato isso não, na moral. Mas eu estou doido para ver de novo agora dublado. Como eu já falei aqui várias vezes e repito, eu gosto muito da dublagem BR. É claro que não são todas que são maravilhosamente dubladas e tal. Mas, cara, tem, por exemplo, igual o do Jujutsu, né? Jujutsu Kazein, que eu estou assistindo, que eu estou acompanhando, o cara está ótimo, está excelente. Eu estava assistindo dublado, eu assisti até o episódio 11, que foi o que lançou, só que o legendado já estava no 16. Então eu comecei a assistir o legendado também por dois motivos. Porque eu quero saber logo das coisas que vão acontecer e porque tem um amigo que ele começou a assistir e tem costume de dar spoiler. Então é isso. Então, cara, eu amo dublagem, eu gosto pra caraca. E, bom, tomara que saia logo para a gente assistir, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo está na descrição. Então vocês deixarem a sua ajuda lá para o nosso querido e amado e odiado também, vício nerd, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!